Chaves é o personagem que o meu filho vai tá aí fazendo em uma programação da escola dele. Só que assim, várias crianças vão ser o Chaves, o Kiko, a Dona Florinda, seu Madruga, Kiko. Ai, vai ser uma graça. Aí, ó, eu comprei, comprei pra ele o conjuntinho, que eu achei que eu não fosse encontrar, mas eu encontrei. Só que eu já, ele nem tá vendo, gente, só que eu resolvi abrir pra mim ver primeiro, né, tudinho. Ele vai, como é que diz? Mas depois eu coloco aqui, bonitinho, fecho de novo, aí a gente tá dormindo. Fecho de novo, e pra poder tá aí, é, entregando pra ele, né, pra ele ver. Eu acho que ele vai gostar. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, era muito aberto logo, né? Bora ver. Ai, parece que é bonitinho. É fantasia, né? É fantasia infantil do Chaves. Ai, que lindo. Olha, gente. Olha o chapéu. Bom nesse lá. O chapéu, né? Olha, que bonitinho. Bonitinho. Ai, ele vai amar, gente. Ele tava, ele tava ansioso. Ele tá esperando, sabe? Mamãe, quando é que vai chegar? Mamãe, quando é que vai chegar? Olha, a calça, pessoal. Espia. Que lindinho, gente. Vai ficar uma graça. Olha aqui, aquele negócio, né, de segurar assim. Deixa eu ver o que mais. A blusa. Ai, gente, eu gostei. A blusa. Ainda vai dar pra ele usar normalmente, sem ser fantasia. Ó, só a blusa. E a calça também, gente. Olha. Tá vendo? Espia. Dá pra sair. Olha aí. Eu vou aqui já, 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 já. Já sei que nem outro. Vai, vai dar pra fazer aí, ir pra festinha, fazer o seu personagem. Ainda vai dar pra utilizar a blusa pra sair pros cantos. Olha. Ai, gente. Eu gostei. Então, é a blusa, a calça e o chapéuzinho e mais esse negocinho aqui. Gente, ele vai ficar lindo. Agora eu vou, claro, vou dobrar, vou guardar de novo, vou fechar. Pra quando ele acordar, ele poder abrir o... Abrir, né? Que pra ele é um presentinho, né? Que ele tá todo aí, todo empolgado. Gente, é isso. Eu queria mostrar pra vocês. Tchau. Tchau.